Fala ameaçada, belezinha? Eu gravei várias vezes esse game, mas todo saiu bem travadinho de reconfigurar o game gráfico. Fica legal. Acabei de entrar no grupo aqui. Vamos ver se consigo jogar. Vamos ver se não. Acho que eu tenho lá. Cadê? 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 Fala. 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 Vamos lá. 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 Um besouro. Que caravelho esse meia Harika. Isso. Isso é uma uber, uber, uber Isso é uma uber Caralho, olha o sol Na cruz da manhã, olha aqui, olha aqui, olha 80 segundos E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui 705 mesmo? Ah não, eu vou sair então Ah, que de brincadeira, amor Ah, que de brincadeira, amor E a 있고, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Gosu da manhã M Curti Doze minutos a gravação Tomei a espada desse aqui Tomei a espada do vídeo Tomei a espada do vídeo Tchau, tchau. Agora, vamos lá. Vamos ver aqui se conseguiu. Vamos lá. Esse mapa é muito chato. Vamos lá. Questão de level, o meu time é o melhor. Aqui eu dirava. Eu sou mais baixinho aqui, eu sou 24. Outra 76, 134, 153, 154. Outra coisa que o Flaw copiou foi isso aqui. O level antes parava no 30 e ela ficava. Agora vai ser infinito. O Flaw na verdade copia o Flaw na verdade copia o Flaw. Qual a caridade disso eu não sei mais. Tempo restante? 10 segundos. As caixas de itens pararam de aparecer. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Só para ganhar uma dura mágica. Ganhar uma dura mágica praticamente. Quanto é isso. Aqui como eu não tenho farm, o negócio tem farm. Aqui não tem. O trabalho sempre fica... Quanto é isso. É tudo que ent Oh. Não tem um��자. E se sabe eu estou com o Kimmet. Já vou voar um download. Mas eu vou escutar daqui... É 1. Agora vou sur Ai, minha nossa. Os emissores estão se energizando. Você tem que controlá-los. As emissores se ativaram. Controle-os. Tomara que isso funcione. Você luta com habilidade? Dato de morte. Abate confirmado. Abate duplo. Selecione um talento. A morte é o instrumento do Flash. Eu me erguei pelo trono de mim. Esse mapa é muito chato porque se você não controla aqueles emissores, tem uma tropa enorme. Não, eles estão mal. Cadê? Cadê? Tomei uma chama. E esse cagudo aqui? Eu te hospedei os baleiros. Eu te perdoe o meu mar. E o inimigo exterminado. Aí, arrebentou. Eu te perdoe. Tá vendo, ó? Os bichos aqui, ó. Os bichos aqui. Aqui, ó. Não vai. Vamos lá. 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 Já era. Vai agarabado mesmo. Vamos lá. 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 Dome um talento. Agora está seguro lá? Está? Bom trabalho. Manupição com comida. Manupição com comida. Nós conquistamos. Obedeço. Tem um veneno de vermelho. Nós vivemos pela espada. Que assim seja. Eu vou pedir. Manupição com comida. Manupição com comida. Manupição com comida. Fogo neles! Nós conquistamos! Preciso de ajuda aqui! Eu sou sinistra! Lá vamos nós de novo! Os emissores estão se energizando! Borneiro! Os emissores se ativarão de novo! Controle os inimigos! Inimigo o faça! Irmão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ...moveis terminado. Impressionante. Herói abatido. Você está ouvindo a voz do Mestre? Essa era. Vocês conseguiram! Bom trabalho, herói! MVP! Seis capturas de mercenário. Leave us alone. Please likewatch. Episode 20. laughing Eu vou parar aqui e depois eu continuo no upgame.